Olá, a TV Guia está no Bourbon Street Club, uma casa de blues em São Paulo, para conhecer um pouco mais sobre esse gênero musical e curtir uma big band que toca aqui hoje. Ao meu lado a Soul Boogie Orchestra, uma big band literalmente, são 10 caras. Como é que surgiu o interesse pelo blues? Começou na escola, né, quando eu estudava música e eu via as big bands, ficava louco de ver meu instrumento contra baixo acústico, que era o lugar onde eu podia tocar e representar o instrumento. Acabei pegando gosto por esse estilo de música, do jazz, do blues, porque é onde tinha o meu instrumento. E quais são os clássicos do blues que vocês tocam? Diga aí. A gente faz o Sweet Home Chicago, uma música big band mais trazendo o nosso estilo que é walking blues, trazendo o repertório de BB King. Para o cara que está em casa e quer começar a tocar blues, que dica você daria para ele? Bom, em primeiro lugar tem que ouvir bastante coisa, começar com o BB King, que é um ícone maior que todo mundo conhece. E eu acho que quem quer tocar bem o blues tem que conhecer a história e aí passar isso para o seu som, o seu feeling, a sua energia. Mudwaters, Albert King e BB King são alguns dos grandes mestres do blues. O BB King, inclusive, já tocou por aqui. Olha só. Se você tiver a fim de curtir boa música, passe por aqui. E para saber os endereços das casas de blues da sua cidade, acesse o canal Noite do Guia da Semana. Até a próxima, porque eu vou ficar aqui curtindo o meu blues.